A porta está fechada. Se me lembro bem, temos que acender as duas tochas para abri-la. É um fogo místico. As chamas duram muito pouco. É isso. Alca! Prato, Alca! Alca! Mostra pra eles! Ali. Estou vendo o cálice. Olha isso. Que bom que você conhece as runas. Era da cerimônia? Um símbolo de reconciliação. Um símbolo de reconciliação. Nós bebemos do cálice do amor até não aguentarmos mais. Naquela noite eu contei para ele que queria um pedido de desculpas do Freyr. O Odin me garantiu que ele seria a única família que eu iria querer. E eu acreditei em ele. E aí? E aí? E aí? E aí? Não consigo ler aquilo daqui. Vamos soltar pra eu poder ver melhor. Tá melhor? Não. A dor só aumenta. Eu nunca vou me libertar disso. O que mais eu tenho que fazer? É uma denúncia do meu povo. Feita no meu casamento. Eu nunca vou me libertar. Eu nunca vou me libertar. Eu nunca vou me libertar. Agora eu vou me libertar. Já vai, Dante! Abra! Abrazi você! E aí A palavra não está completa, falta uma parte. A palavra não está completa. 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 Minha grinalda. A palavra não está completa. Vamos acabar com as criaturas primeiro. A palavra não está completa. Era sua? Um símbolo de devoção. A palavra não está completa. 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 O idiota disse isso durante os votos. Odeio quando ele está certo. Asgard tem uma parte de mim que eu não posso tirar. O laço com o meu filho. Com as Valkyrias. Aquele reino não é só do Mordim É meu também A dor causada é dele Não vou continuar com ela Essa espada não carrega mais nosso legado Mas será o meu Um uso bem mais adequado E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Descobriu algo Agora vamos para a próxima batalha? Sim, você venceu uma importante hoje Descobriu algo Descobriu algo Descobriu algo Descobriu algo É que eu devo a minha vida a você Nessa forma E eu, eu te causei tanta dor Coloquei você numa situação terrível Sinto muito por isso, Freya Também queria acabar com a guerra Eu sei, mas mesmo assim prometo ser melhor Vou fazer tudo o que você pedir E eu não vou viver com você É eterno Assogue tá aqui com ela E eu vou fazer tudo o que eu tenho aqui Obrigado.